Maio também é o mês das noivas e tem feira em São Paulo dedicada ao casamento. É possível conhecer vários produtos que vão do convite à festa, uma variedade imensa. É isso aí. E quem apresenta as principais novidades do setor pra gente, nós vamos até essa feira agora com a repórter Luiz Sversucci. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Shopping JK Iguatemi, onde está sendo realizada a 13ª edição da Feira Casar. Um dos mais tradicionais eventos sobre o universo de casamento que acontece aqui no Brasil. Tem muitas tendências, muitas novidades, muita coisa bonita por aqui para os noivos de plantão, viu? A gente tem uma mesa aqui com vários produtos, várias novidades que estão separadas. E quem vai mostrar pra gente é a Camila Pitini. Ela é diretora do evento. Camila, boa tarde. Camila, mostra aqui um pouquinho pra gente quais são as novidades, o que mais está sendo procurado, né, no momento. Com certeza. Bom, são mais de 100 expositores, mas a gente separou algumas coisinhas especiais pra vocês que a gente colocou nessa mesa. Então, tem o bolinho com cookies pra substituir o bem casado, mas também tem o bem casado pra uma noiva mais tradicional. Tem essas telinhas pra descansar os pés desses saltos personalizados aqui, porque ninguém merece ficar a noite inteira com esse saltão, né? Buquê de jujuba, bailinha personalizada, esses estão com a marca Casar, os convites cortados a lasers, as plaquinhas que continuam sendo uma sensação, então continuam presentes no evento, doces em formato de chapéu, que é um lançamento, que é uma graça, o sonho, que é um doce super tradicional, mas eles trouxeram com recheios diferentes, com sabores diferentes, que foi super bacana, convites que vêm numa caixinha com uma joia, uma famosa, um espumante, né? Que é gostoso também, todo mundo gosta de receber, flores também não faltam, os vestidos, que tem pra todos os gostos, tanto pra noivas mais modernas, como pra noivas mais clássicas, esse modelo da Dani Messilindo e esse da Bibi Barcelos, e o drone, que também é uma super novidade e as noivas amam, que é uma opção pra fazer as imagens aéreas do casamento, que fica super diferenciado, pra substituir a grua que acabava ocupando muito espaço, então realmente é uma coisa super bacana, uma sensação. Muito bacana, olha aí, vamos mostrar aqui um pouquinho das imagens do drone, ele tá colocando aqui pra funcionar pra gente, olha só. Assim não atrapalha os convidados, não atrapalha nada e faz as imagens aéreas do casamento. E a feira começou ontem, vai até o domingo, dia 11, a entrada custa R$ 100, a inteira e a meia R$ 50. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. E aí Obrigado.